A Anvisa analisou dois pedidos de autorização temporária de uso emergencial para novas versões bivalentes da vacina contra a covid-19 da Pfizer, indicada como dose de reforço para quem tem mais de 12 anos. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisam dois pedidos de autorização temporária de uso emergencial para a segunda geração de vacinas da Pfizer atualizadas para proteger contra as subvariantes do coronavírus. Caso os pedidos de autorização de uso emergencial sejam aprovados pela agência, o imunizante poderia ser incluído automaticamente no contrato que o Ministério da Saúde tem com a farmacêutica. Em 2021, o governo brasileiro fechou acordo para a compra de 100 milhões de doses da vacina para 2022. Dessas, ainda faltam cerca de 30 milhões de doses a serem recebidas. E caso o governo solicite, o contrato permite o acréscimo de mais 50 milhões de unidades. O acordo com a farmacêutica prevê o fornecimento de qualquer vacina para a covid-19, incluindo doses pediátricas ou imunizantes de versões atualizadas. Como o Ministério da Saúde já alertou para o aumento do número de casos de covid-19 e a circulação de novas linhagens da variante Ômicron, a expectativa é grande com relação à proteção.